Ah, as neblinas das manhãs Fazem não te reencontrar Difícil até te procurar Ah, mas com você queria estar No dia poder clarear E o coração reencontrar O amor é como um pedacinho de céu Sou todo love, love, são lábios de mel Ah, esconder você Onde é que foi parar? Por que será? Amor É onde eu queria estar Com você e amar Espalha brisa em alto mar Amor É onde eu queria estar O amor é como um pedacinho de céu Sou todo love, love, são lábios de mel Amor É onde eu queria estar Com você e amar Espalha brisa em alto mar Amor É onde eu queria estar Com você e amar Espalha brisa em alto mar Amor É onde eu queria estar Com você e amar Amor É onde eu queria estar com você e amar Espalha brisa em alto mar Amor É onde eu queria estar Com você e amar Espalha brisa em alto mar Obrigado.